Olá pessoal focados aí nos vídeos da ação entre amigos oficial aqui na minha frente mais um prêmio do qual vai ser sorteado tá ventilador de teto da marca ventisol ele tem três paletas de cor transparente tá aqui a gente deu uma semi montada para estar conferindo todo o equipamento a gente sempre faz isso então tá aqui ó a chave reguladora tá para luz ligar o ventilador e velocidade aqui os três complementos de copo esse é o copo maior que vem aqui embaixo tá ainda tem mais um do centro aqui e tem mais um que vai no teto então todos os três daqui gente já conferiu inclusive já fez o picote para poder encaixar perfeitamente aqui tá manual modo de instalação uma paleta duas paletas três paletas como eu disse certo aqui é o tubo que faz a conexão entre o ventilador e o teto mostrando tudo direitinho aqui para vocês aqui é os apetrechos usados aí para montagem do ventilador ó ó tem o suporte tem buquilhos parafusos conector adaptador travas pendulete tudo direitinho tá gente e aqui é o motor do ventilador ó novinho selado tá até marcado aqui tá para vocês poderem conferir ó produto aguardando premiação aí tá galera nesse calor que a gente tá em outubro de 2023 do qual vai ser colocado esse prêmio à disposição a gente sabe muito bem o valor de um ventilador e aqui a gente faz diferente de outras pessoas tá a gente mostra o produto de fato o qual o nosso presenteado aí né quem for o sorteado vai estar ganhando tá produto este que vai ser destinado para todo o território brasileiro a ação entre amigos a rifa é com destino para todo o território brasileiro então se você não quer perder essa participe também entre em contato aí através dos links que estão disponíveis abaixo do vídeo aí embaixo do vídeo tem um texto descrição nele contém os vídeos de encaminhamento e os links quer dizer para instagram facebook e grupo de whatsapp tá bom conto com vocês aí nesta e em outras premiações de ação entre amigos oficial e aí